Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês verão esse vídeo. Gostaria de começar me apresentando, meu nome é Ernesto Reis, eu sou fundador e CEO da Água Termal de Oti e eu vou explicar para vocês aqui as diferenças das águas termais e quais são os benefícios das águas termais, as águas termais verdadeiras, aquelas que realmente são extraídas de um poço artesiano profundo ou que jorrem na natureza, já direto, e que possam ser envasadas, tá bom? A Leote Água Termal é uma água termal brasileira extraída na Mata Atlântica, aqui no interior do estado de São Paulo e eu vou começar falando por ela. Então é uma fonte de água com características únicas e toda fonte de água, ela tem realmente uma característica única, mas a nossa é muito diferenciada, a gente compara ela com as águas termais francesas, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, porque ela tem alguns minerais que são encontrados nessas águas francesas. Ela é rica em antioxidantes, então dos minerais que nós temos na água termal de Oti, temos três antioxidantes, entre eles o zinco, o enxofre e o manganês. O zinco, ele é encontrado em duas das águas francesas, que são top, são excelentes, são muito boas, e a nossa tem uma quantidade muito superior. Ela é ideal para todo tipo de pele, então você pode utilizar água termal de Oti em pele seca, pele sensível, pele oleosa, pele mista, todos os tipos de pele podem ser beneficiadas pelo uso da água termal. O pH da água termal oleote é 8, o que deixa ela em um patamar muito bom para uso na pele, visto que a pele tem um pH 7, um pouquinho superior a 7, e nós estamos aí dentro dessa métrica boa para o uso na pele. Então, vamos falar um pouquinho sobre o mercado de água termal no Brasil. Atualmente, o mercado brasileiro está descobrindo o que é água termal. Muitas mulheres nunca ouviram falar do que é água termal, muitas confundem água termal com água micelar, que é totalmente diferente. E tem muita água termal no Brasil, que está sendo vendido como água termal, quando na verdade é um tônico facial. Em alguns casos, eles pegam a água da Sabesp, por exemplo, e faz uma osmose reversa, retira todos os minerais dessa água, se é que tem a água da Sabesp não tem muito mineral, mas eles zeram qualquer eventual mineral que possa ter, e depois de zerar dessa água, eles adicionam algum ativo para ser bom para a pele. Mas mesmo assim, ainda que tenha águas boas, tônicos sociais, vamos dizer assim, elas nunca se comparam a uma água termal verdadeira, que com certeza traz benefícios muito superiores. As maiores marcas de águas termais são as francesas Avene, La Roche-Posay e Avichy. Dessas três águas, que são top de linha, são ótimas para qualquer tipo de pele também, você encontra o zinco somente na Avene e na La Roche-Posay. E aí uma coisa que é importante frisar é que essas três águas têm diversos minerais, né, tem selênio, tem vários minerais. E o zinco, ele está numa quantidade de 20 microgramas, o que consta no pódulo da La Roche e da Avene. Comparando com a nossa água, nossa água está em miligramas, então você tem que pegar a micrograma, né, dividir por mil, você vai ter, então, ao invés de 20 microgramas, vai ser 0,02 miligramas. E nós estamos com quase uma grama de zinco por litro, o que, comparando um com o outro, dá 50 vezes mais do que essas águas francesas têm. E o zinco depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Tem outros players no mercado de qualidade inferior, como comecei a falar um minuto atrás, né. Esses players, o que eles fazem? Ou usam a água de osmose reversa, ou usam a própria água mineral para ser vendida como água termal, iludindo o consumidor. Então o consumidor acaba comprando uma água, achando que vai fazer muito bem para a pele dele, principalmente aqueles que têm necessidade realmente de um skincare, e ele é iludido, porque essas águas não vão chegar nesse nível de poder tratar a pele como uma água termal, tá certo? Então nenhuma delas vai se equiparar a uma água termal verdadeira. Esses dias vendo uma blogueira no YouTube, ela colocava como fazer uma água termal caseira, faça sua água termal em casa. Isso não existe, porque uma água termal ela vem de uma fonte de água em solo vulcânico, geralmente ela chega com uma temperatura entre 30 a 60 graus, às vezes até superior a isso, no caso das águas termais quentes, né. E tem as outras águas que têm os mesmos benefícios, passa por solo vulcânico, captura esses minerais contidos em rochas vulcânicas, mas chega numa temperatura inferior. Então é considerada até uma água fria, mas possui os minerais necessários para fazer bem a pele. Então, hoje, o que é uma mulher brasileira, quando descobre a água termal, o que ela está buscando? Ela está buscando a água termal para utilizar na maquiagem, ou seja, como um cosmético, ou ela usa no seu skin care para melhorar a pele, né, ou em procedimentos estéticos, em clínica de estético. Então vai fazer um peeling, vai fazer um microagulhamento, aí usa a água termal porque ouviu dizer que a água termal faz bem para o procedimento estético, alivia, acalma a pele, né, o que de fato é verdade. Nós vamos até aprofundar um pouco mais nisso, mais para frente. E quais são as vantagens da Liote? Ela tem uma maior qualidade, principalmente em relação às águas pseudo-termais vendidas no Brasil, né. Ela tem um menor preço em relação às águas termais francesas, que tem um custo muito superior porque são importadas também. Se bem que o custo de exploração e envasamento de uma água termal no Brasil, devido aos impostos, devido ao custo da energia elétrica, do diesel para o transporte, da mão de obra, etc., deixa a nossa água, a Liote, também num preço elevado, mas a gente ainda consegue ser competitivo em relação às águas termais francesas. Ela vai ter maiores benefícios do que as águas termais brasileiras, inclusive das francesas, por conta do zinco contido na sua composição e principalmente pela quantidade de zinco que ela tem. Isso agregado a outros fatores, como por exemplo, a baixa quantidade de outros minerais que possam ser agregados agressivos para a pele no sentido de agredir na questão do procedimento estético. Quando você faz um procedimento estético, você espera que a água acalme a pele. Então as águas francesas, como tem muitos outros minerais, e o nível de sódio pode ser mais elevado, ela vai fazer com que a pele arda. Ao contrário da Liote, como tem uma baixa quantidade de outros minerais e uma baixa quantidade de sódio, quando você aplica a nossa água após um procedimento estético agressivo, como um jato de plasma, um laser, ela vai acalmar a pele praticamente instantaneamente. Então, um outro ponto importante é que ao usar a água termo de Liote, quem realmente precisa de uma água termal, que tem alguma, quer seja uma enfermidade de pele, ou está fazendo um tratamento, ela vai ter confiança após o primeiro uso. Ela vai sentir na hora a aplicação da água termal. Ela vai aplicar e vai sentir aquele benefício, aquela suavização da pele, da dor, da abrasividade, do procedimento estético instantaneamente. E uma outra coisa que vocês vão perceber é, olha, eu apliquei um bom jato de água termal e a pele continua, ela continua molhada, obviamente, mas ela não escorreu. A água termal Liote, ela gruda na pele e é absorvida rapidamente pela pele. Isso porque um dos fatores benéficos do zinco é que ele é utilizado na indústria farmacêutica também como um carreador. O que significa isso? Ele ajuda a pegar os nutrientes e levar para dentro da pele. Então, ele faz com que a água termal Liote entre na pele mais rapidamente do que as outras águas. Ela é natural, nós não colocamos nenhum componente, nenhum ativo químico dentro da água. Ela é orgânica, ela é vegana, não é testada em animais. Então, é um produto totalmente natural. Ela é brasileira, patrimônio nosso do Brasil. É da Mata Atlântica aqui em São Paulo. Ou seja, um dos poucos espaços que existe em Mata Atlântica aqui no estado de São Paulo e é conservado no nosso sítio. É da onde é extraída essa água termal. E quais são as dores do consumidor? A maior parte das pessoas que procuram uma água termal ou que tem necessidade de uma água termal são pessoas com a pele oleosa, com a pele seca. Tem muitas acne justamente por conta da pele oleosa. Tem poros dilatados, porque pele oleosa provoca poros dilatados. Pessoas com dermatite e com os mais diversos tipos de dermatite, desde a dermatite atópica, de seborréica, de contato. Alergias de pele em geral, às vezes provocada por um elemento externo, como uma química para o cabelo, por exemplo, pode dar alguma alergia na pele, no couro cabeludo. Pelos com manchas, podendo ser melasma ou não. Pessoas com rosácea. Muitas pessoas com rosácea reportam para a gente que tem um grande benefício para passar principalmente o verão, época de muito sol. Psoríase, cicatrização. Pessoas com alguma dificuldade na cicatrização de alguma ferida de pele. Queimadura solar ou de fogo. Cabelos muito oleosos. Cabelos com frizz. Olheiras, pele flácida, irritação causada por depilação, sobrancelha, barba ou algum tipo de química, como eu já comentei. E quais são os benefícios que a aleote pode trazer para as pessoas que têm algum tipo de dor como essa que eu relatei no slide anterior? A aleote é extremamente antioxidante e adstringente pelo fato de ter muito zinco na sua composição natural. O zinco é um dos minerais antioxidantes, assim como o enxofre e o manganês, também contido na nossa água termal. E ele é destringente. O que significa isso? Ele estica a pele. E nessa ação de esticar mais a pele, dar firmeza para a pele, porque ele simula a produção de colágeno e de elastina, acaba que reduz os poros e reduz as marcas de expressão por conta de fazer esse efeito de esticar. Como se você estivesse utilizando uma argila verde. Quem já utilizou argila verde sabe disso. Ela tem uma hidratação rápida e profunda. Você veja, meu rosto está praticamente seco já. Já foi hidratado. Ela elimina as acnes porque ela controla a oleosidade e ajuda na cicatrização. Tem um efeito clareador de pele também. O zinco e o manganês são clareadores naturais da pele. Então ele ajuda a diminuir aquelas manchas de pele, como o melasma, ajuda a diminuir as olheiras. Ajuda a retirar também aquelas manchas de cicatrizes das acnes. Tem efeito clareador da pele. Novamente manchas e olheiras. Ajuda no tratamento do melasma, como eu já falei. Alivia dores de queimaduras solares ou de fogo. E isso praticamente instantaneamente. Se você se queimar em casa e aplicar água termal na queimadura, dependendo do grau da queimadura, já vai tirar a dor instantânea. Se uma for uma queimadura mais profunda, aí você vai precisar aplicar algumas vezes mais. Você vai perceber que a pele vai ser regenerada rapidamente e vai tirar a dor. Bactericida. Ajuda na cicatrização de feridas, principalmente público diabético. Alivia dores de dermatites, rosáceas. Ajuda no tratamento da psoríase. Ameniza irritações de pele. Combate a oleosidade dos cabelos, da pele também. Excelente para a maquiagem, tanto antes e após a maquiagem. Muitos maquiadores profissionais estão usando a nossa água para fazer a maquiagem. Por quê? Ela controla a oleosidade, ela seca rápido, ela reduz os poros, prepara a pele para a entrada da maquiagem, certo? Depois que o maquiador entrou com a maquiagem, e alguns deles utilizam até água termal para ajudar a espalhar essa maquiagem, e nisso eu não posso entrar no mérito, porque eu não conheço nada de maquiagem, mas o que a gente percebe com o feedback dos maquiadores? Ela ajuda super bem a maquiar, e principalmente na parte de fixação da maquiagem. No pós-maquiagem você aplica água termal, que vai meio que selar a maquiagem, e fazer com que ela dure bastante. Ela potencializa tratamentos estéticos, e aqui é um ponto bem importante, e principalmente para o público esteticista, para o público dermatologista, e para profissionais de beleza em geral, que vão utilizar microagulhamento, vão fazer peeling, quer seja químico ou não, utilizar laser, algum tipo de laser, como CO2 fracionado, usar jato de plasma, etc. A água termal pode não só amenizar as dores causadas por esses procedimentos estéticos, como potencializar esse tratamento. Como exemplo, vamos pegar o microagulhamento. Você faz o microagulhamento para fazer com que estimule a produção de colágeno. O zinco também estimula a produção de colágeno. Então você vai potencializar esse tratamento, esse microagulhamento. O laser é a mesma coisa. Você faz o laser para estimular a produção de colágeno, fazer com que a pele reaja àquele estímulo, aquela queimadura, e assim melhorar a pele. Você entrando com o laser, com a água termal, perdão, na sequência do laser, vai fazer com que aquela dor pausada pela abrasividade do laser seja diminuída e você vai potencializar ainda os tratamentos estéticos. Tem muitos dermatologistas e algumas clínicas estéticas que estão adotando até a água termal e ótica como um fator de marketing, um elemento de marketing no tratamento deles. Então, ou seja, você adquire lá um tratamento, quer seja peeling, quer seja limpeza de pele, enfim, e você leva uma água termal liote para casa. Então você já tem o alívio no laser, na hora que você fizer passando água termal, leva para casa e continua o tratamento, seu skincare, seu home care, com água termal liote. Alguns outros médicos que trabalham com trinicologia, aquela implante capilar, faz a mesma coisa. Compra água termal, inclui dentro do seu curso, do seu tratamento, e distribui, entrega para o seu paciente, para levar para casa e continuar aplicando a água termal na região em que foram implantados os folículos. Isso vai amenizar a irritação do couro cabeludo, daquela região que teve implante capilar, e vai estimular o crescimento desses folículos, uma vez que o zinco trabalha nesse âmbito também. Ela possui efeitos anti-inflamatórios, então em alguns procedimentos estéticos que podem estar sujeitos a uma inflamação maior, ela vai evitar que isso aconteça. E na tatuagem, ela potencializa a parte da cicatrização. Então teve clientes nossos que fazem tatuagem, não são tatuadores, mas gostam de tatuar o corpo, reportaram para nós que quando utilizou as pomadas cicatrizantes normais, demorava em torno de 15 dias para a pele voltar ao normal. Com o uso da água termal e ótimo, em uma semana a pele já ficou bem, já cicatrizou, já ficou ótima. Então reduz o tempo de cicatrização das tatuagens. E aqui um âmbito geral sobre oportunidades de negócio, com relação a onde pode ser vendida ou absorvida a água termal e ótica, vai desde salão de beleza, que vai fazer uma maquiagem para os seus clientes, ou aplicar água termal nos cabelos dos seus clientes, mesmo porque alguns hair stylists utilizam a água termal para fazer aqueles cachos bonitos, para os modelos que vão fazer algum tipo de propaganda, vão participar de algum shooting, que é o que o pessoal diz. Clínicas estéticas em geral, como eu já falei, dermatologistas também utilizam, e tem um novo nicho de comércio que a gente está observando, que alguns podólogos estão comprando água termal para utilizar após o tratamento do dedo dos seus pacientes. Então, ele vai tratar uma unha encravada, por exemplo, e tem a possibilidade de infeccionar, de inflamar, ele utiliza, lógico, a água termal, e eles têm observado que quando ele faz isso, reduz a quantidade de retorno desses pacientes para tratar o dedo. Então, ele acaba ganhando nesse espaço. Então, o que ele teria de agenda ocupada para fazer um curativo, ele já tem ela livre para tratar um novo paciente. Salão de sobrancelhas também, o pessoal pode ficar com a pele irritada no momento de fazer a sobrancelha. E farmácias, é um público já natural, para a revenda da água termal. Clínicas de depilação, é bem bacana isso, porque as clínicas de depilação, quer seja laser ou não, quando faz a depilação, a pele das pacientes pode ficar irritada. Quando é a depilação a laser, o laser propriamente dificilmente dá irritação, mas deixa sensível e você pode utilizar água termal aí. Agora, o mais importante é o antes da depilação a laser. As clínicas de depilação a laser pedem para a paciente, cliente, fazer uma depilação com lâmina de gilete antes de ir, uns três dias antes de ir fazer sua depilação a laser. E aí é onde está o problema, porque quando a pessoa tem uma pele sensível, a pele ali vai ficar muito irritada. E tem muitas mulheres que chegam nessas clínicas de depilação a laser com a pele, assim, quase que em carne viva, por conta da alergia que fica da lâmina de barbear, ou de depilar. Então, você, utilizando a nossa água termal no pós-depilatório com gilete, com lâmina, vai evitar que a pele fique com aquela alergia, fique empolada, etc. Estudos de tatuagem, como já informei, os benefícios, né, da cicatrização. E tem um público novo, que uma vendedora comentou conosco, que é o Lash Designer. O Lash é uma técnica que se utiliza para colocar fios de cílios naturais, colados aqui no cílio, sobre cílio, e ele precisa ser lavado, né, com água destilada, com alguma coisa. E notaram que, utilizando uma água termal, esses cílios duram mais, né, então você prolonga o estado desses cílios aí, né, você consegue utilizar ele por mais tempo. E por último, aqui, muita gente fala que tem água termal, mas poucas pessoas têm laudo, né, acho que das águas termais, as únicas que têm laudo são as francesas e a nossa. Então, esse aqui é um laudo de quando foi feita a primeira análise da nossa água, a gente mostra que nós temos aqui cloreto, o pH é 8, o manganês tem 0,038 miligrama por litro, e o zinco, ele tem, aqui como podem ver, 0,935 miligramas por litro, né, quase uma grama, né, hoje em dia já está em uma grama, porque essa quantidade de minerais, elas podem variar ao longo do ano, dependendo da quantidade de chuva, de estiagem, etc. É uma água termal 100% natural, de uma nascente na Mata Atlântica, né, nós fizemos um poço artesiano profundo para capturar a água termal com maior qualidade, sem interferência nenhuma de elementos externos, então, quer seja de água externa, né, que possa trazer algum tipo de poluente, não tem, a gente pega direto da fonte, lá na rocha, 354 metros de profundidade, essa água termal, e numa área preservada onde nós mantemos a preservação, né, ela não é testada em animais, nós mantemos 85 mil metros quadrados de Mata Atlântica. É isso que eu tinha para passar para vocês, espero que vocês tenham gostado, havendo dúvidas, nosso contato está aqui, estamos à disposição, e esperamos ajudar todos vocês nos seus negócios, utilizando uma água termal verdadeiramente de qualidade, e que possa trazer um maior conforto e potencialidade aos seus tratamentos estéticos, tá bem? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, e estamos novamente à disposição. Obrigado. Obrigado.